O primeiro mês de 2024 está feito. Siga para o TT News de Janeiro. Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT News. Mas antes de começarmos a falar sobre todas as novidades do primeiro mês de 2024, vocês já sabem como é que é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a parte, quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam, é claro, que também podem fazer parte da nossa membership, tornarem-se membros escudeiros e escudeiras aqui do canal, ou então também podem deixar aí em baixo um valor de mais a um. Obrigada. Bem, estamos aqui para falar sobre as novidades de Janeiro, mas no TT News de Dezembro já tínhamos falado de algumas novidades de Janeiro. Porque durante o mês de Janeiro, como já todos vocês devem saber, o Sérgio Ramos saiu aqui do Tolkien Talk. Um dos fundadores do TT decidiu deixar o canal para se dedicar ao seu canal, O Guardião Católico, onde o Sérgio aborda a vida de Tolkien e a sua obra do ponto de vista católico. Como o Sérgio oficializou a sua saída do TT no dia 7 de Janeiro, nós tínhamos atrasar o TT News de Dezembro, que saía no início de Janeiro, para depois da saída do Sérgio. Então o TT News de Dezembro saiu com uma semaninha de atraso e nele já incluímos algumas notícias de Janeiro. Com isto nós tivemos que fazer algumas alterações aqui no canal, relativamente à programação dos vídeos. Então agora temos os vídeos a sair às 6 da tarde aí no Brasil, às 9 da noite aqui em Portugal, e temos vídeos às terças, quartas e domingos. Às quartas-feiras vamos manter os vídeos de estudo, análise sobre livros, sobre filmes, vídeos sobre personagens, lugares, algum estudo mais aprofundado sobre o legendário, irão manter-se na quarta-feira. Depois, no domingo, vamos ter TT News, HNC, TT Lewis e TT Languages. No primeiro domingo do mês, TT News. No segundo domingo do mês, Sérias Não Contadas pela Márcia. No terceiro domingo do mês, TT Lewis com a Gabi Sautier. E no quarto domingo do mês, iremos ter o TT Languages com o Augusto. Nas terças-feiras, as lives que tínhamos no canal do César, o Dragão Verde, as lives com as leituras coletivas das obras de Tolkien, vão passar aqui para o canal, e lá está, irão ficar na terça-feira. Nós agora estamos a fazer a leitura do segundo livro da Irmandade do Anel, após a formação da Irmandade da Sociedade do Anel. Depois, sempre que for anunciada alguma novidade, algum vídeo extra que nós tínhamos de fazer, esse vídeo pode sair a qualquer dia da semana. Vou-vos também agora apresentar os conteúdos que trouxemos para vocês durante o mês de janeiro. Logo no dia 3 de janeiro, que é o dia do aniversário de Tolkien, tivemos a estreia do psicólogo Eduard Moura, que agora também é apresentador aqui do Tolkien Talk, e ele fará uma abordagem à psicologia das personagens e das relações entre as mesmas. O primeiro vídeo do Eduardo foi sobre qual será o distúrbio de Gollum. Depois tivemos o TT de Earendil, que foi o TT de despedida do Sérgio. Tivemos um vídeo sobre a ordem de leitura das obras de Tolkien do Legendário, uma das possíveis ordens de leitura. Um vídeo sobre as montanhas circundantes de Gondolin. Depois tivemos mais um vídeo do Eduardo, sobre a dupla personalidade de Gollum. E tivemos ainda um vídeo com a história completa de Arwen. No TT Languages, o Augusto falou-nos também sobre Arwen, mas sobre o que é que ela diz nos filmes, em élfico, ela e Aragorn, no diálogo entre eles. Nas histórias não contadas, voltámos à história dos magos azuis. E no TT Lewis, tivemos a resenha pela Gabi do livro Preparando-se para a Páscoa. Em relação às lives das leituras coletivas aqui do Tolkien Talk, estamos a fazer, lá está, como eu tinha dito, a leitura do segundo livro da Irmandade do Anel, Sociedade do Anel. Cada live é sobre um capítulo. Tivemos o primeiro capítulo do livro 2 com a Márcia das histórias não contadas. Depois tivemos aqui a presença do Alexandre Azevedo, antigo apresentador e designer aqui do TT, e que também é designer das capas das obras de Tolkien da HarperCollins, Brasil. E tivemos também a presença dos meninos da tumba do Balin, dos dois Guilhermes, Guilherme Torres e Guilherme Baessa. E agora, na próxima terça-feira, dia 6, vamos ler o quarto capítulo, Uma Jurada no Escuro, e vamos contar com a presença do ilustre Érico Borgo. O Érico é uma referência nacional aí no Brasil e também mundial na cultura pop, e ele é um grande fã também da obra de Tolkien, portanto, irá ser uma live fantástica. Para quem sempre quis ter companhia a ler O Senhor dos Anéis, a ler as obras de Tolkien, venham ter connosco aqui ao TT para as lives do Dragão Verde, onde todas as semanas nos unimos para ler um capítulo das obras de Tolkien. Em janeiro tivemos também a nossa live de membros. Na verdade, em janeiro tivemos duas lives. Tivemos também a de dezembro, no início do mês, porque decidimos atrasá-la para janeiro, porque no final do mês de dezembro tivemos o Natal e o Ano Novo, então é sempre uma confusão e o povo anda de um lado para o outro. Então, neste mês tivemos duas lives e, como sempre, convido-vos a fazerem parte da nossa membership para se tornarem escudeiros ou escudeiras aqui do TT. Nós temos três níveis de membros, o escudo de ferro, o escudo de galvor e o escudo de ouro e cada um desses escudos, cada um desses níveis, dá-vos acesso a conteúdo exclusivo aqui no Tolkien Talk. As lives são um desses conteúdos que vocês têm aqui no canal, onde vocês podem falar connosco, aparecer connosco na tela. São lives bem divertidas, onde falamos sobre assuntos aleatórios, às vezes damos spoilers, às vezes mostramos alguma coisa, algum livro que tenhamos recebido antes de mostrarmos em vídeo normal para o canal, para toda a gente ver e fazemos debates totalmente aleatórios sobre qualquer assunto, não é sempre só sobre Tolkien. Então, são lives entre amigos fantásticas. Por isso, se quiserem ajudar o canal de forma monetária e ainda ganhar conteúdo extra com isso, tornem-se escudeiros e escudeiras aqui do Tolkien Talk. Em relação a livro, este ano de 2024 celebra os 100 anos do nascimento de Christopher Tolkien, que nasceu no dia 21 de novembro de 1924 e com isso serão lançadas novas edições de livros nos quais Christopher Tolkien foi editor. E então teremos novas edições da História da Terra-média. Foram reveladas novas capas com as heráldicas das personagens. Capas estas que serão de edições em paperback. Vamos ter os 12 volumes com várias cores diferentes, assim estas com este fundo mais bordou, mais avermelhado, acinzentado, azul e depois cada um dos livros irá ter uma heráldica de um personagem de Tolkien. E depois o 13º volume entre aspas do History, que é o Index, irá ter então o conjunto das heráldicas. Para além disso, no final do ano passado já haviam sido anunciados boxes em capa dura do History, sendo que o primeiro box, que incluía os dois volumes do livro dos contos perdidos, incluía também o Silmarillion e os contos inacabados, que também foram editados por Christopher Tolkien. Esse primeiro box já foi lançado e agora os outros três boxes também já se encontram em pré-venda. Estes boxes são com livros em capa dura e as das Jackets são com artes do John Howe e as próprias capas dos livros têm as artes originais do History of Middlehurst. O último deste box tem a data prevista para 15 de Agosto. Também já foi revelado o calendário de Tolkien de 2025, que desta vez irá ser ilustrado por John Howe e irá ter mais uma vez uma introdução de Brian Sibley. Em Londres está a ocorrer uma exposição incrível. A exposição é a Fantasy Realms of Imagination, ou seja, Fantasia Os Reinos da Imaginação e está a ocorrer na British Library em Londres. A exposição é dedicada aos maiores universos fantásticos e mostra como as lendas antigas e o folclore são as raízes da fantasia moderna. Nesta exposição podemos ver edições de livros antigos e raras, vários manuscritos como por exemplo anotações de C.S. Lewis sobre Nárnia, A História da Alice no Peixe das Maravilhas escrita à mão pelo Lewis Carroll, tínhamos também props e réplicas de filmes, roupas de adaptações. Então é uma exposição bem completa que estará disponível para ser visitada até ao dia 25 de Fevereiro. Relacionada com a exposição, a British Library organizou também uma palestra online sobre Tolkien no século XXI. Os palestrantes eram de peso John Howe, Dimitra Fimi, que é autora do livro A Secret Vice, Nick Broom, autor do livro 21st Century Tolkien, What Middleheart Means to Us Today, Tolkien do século XXI, o que a Terra-média significa para nós hoje e a mediação foi feita por Adam Roberts, um premiado romancista e historiador de literatura. Os palestrantes, para além de outros assuntos, falaram sobre o facto de, assim como outras histórias fantásticas, mitos e folclores, a Terra-média e as suas histórias são parte viva das transformações culturais da sociedade, sendo que a obra de Tolkien é multicultural e multiplataforma. A nossa Jusson Sim, que está no Reino Unido e que grava conteúdos fantásticos para nós através de Reels, na sua maioria, tive o prazer de poder ir até à exposição e também assistir à palestra online. Portanto, nós temos dois conteúdos no Instagram sobre a exposição e sobre a palestra, por isso, passem por lá. E agora, sobre Rings of Power. Durante este mês de Janeiro, tivemos a cerimónia dos prémios dos Emmys. Rings of Power tinha seis nomeações e levou zero prémios para casa. O ano já não começou bem. E depois, durante este mês de Janeiro, o The One Ring publicou uma lista de vários rumores sobre a segunda temporada da série. Nós ainda iremos abordar estes rumores mais a fundo aqui no canal, mas eu quero vos ler assim por alto que rumores são estes. Lá está, não passam de rumores até agora, a série está calada, ninguém diz nada, não há marketing, não há nada e nós nem sequer sabemos ainda quando é que a segunda temporada vai sair. Mas vamos lá aqui aos rumores. Em primeiro lugar, é dito que a Amazon agora tem direito sobre alguns plots do Silmarillion e este rumore está conectado com os seguintes, que é a cena de abertura do primeiro episódio da segunda temporada da série será o Aino Lindale. Sim, a criação de E por Eru e Lovatar. Teremos Eru e ele com a chama imperecível cria Melkor. Depois cria todos os Valar e os Maiar, não é? Os Ainur. Eru será uma voz num corpo que tem uma forma meio humana, mas sem qualquer característica. Depois temos aqui uma cena toda bonita com os Ainur e aparece Sauron que será interpretado por três atores na segunda temporada. Aqui veremos Sauron enquanto Mairon e não será interpretado nem por Charlie Vickers nem por aquele ator que foi também anunciado o rumor que será a Anathar que é o Gavi Sinxera. Depois teremos também Gandalf nesta cena do Aino Lindale e aqui Gandalf estaria quase tentado a apoiar Sauron. O Sauron dá todo um grande discurso. Fala-se aqui que os anãos irão receber Sauron de braços abertos porque ele diz que foi aprendiz de Aulé. depois o próximo ponto Sauron supostamente tem um filho que Adar matou. Iremos ter um episódio dedicado aos Mearas onde iremos ver o Felarov que será o cavalo de Aeorl de quem descende os Rohirrim. Gandalf que supostamente então é o homem do meteor ou o stranger vai conhecer os Shadowfax e depois iremos ter também Tom Bombadil e Goldberry mas é dito que eles vão ser interpretados pelos mesmos atores que interpretam Melkor e Ungoliant que irá também aparecer serão os mesmos atores e é dito que eles estão a cumprir na Terra-média um castigo imposto por Eru. E depois o último rumor é que a segunda temporada termina com o Sauron a forjar um anel. Eu quando comecei a ler estes rumores com o Ainuline ali fiquei logo meu Deus eu quero ver isto quero ver o Bear McCreery a criar estas músicas mas depois o Sauron tem um filho depois o Ganossi Homem-Pioro Cavalos Meara Shadowfax Goldberry Ungoliant Goldberry frutador eu fiquei logo nervosa então nós depois iremos analisar tudo isto convosco portanto aguardem eu só vos queria passar esta informação caso ainda não a tivessem Agora sobre C.S. Lewis O teatro americano The Logos Theater esteve em turnê em dezembro com a peça teatral inspirada no livro As Crónicas de Nárnia O Cavalo e o Seu Menino O Logos Theater é uma faceta da Academia das Artes que tem como objetivo formar comunicadores baseados na filosofia bíblica e apresenta produções de última geração no norte do estado da Carolina do Sul e em março eles vão começar com o ator da peça O Príncipe Cássico Agora vamos às datas importantes deste mês e vamos começar pelos livros No dia 28 de janeiro de 1982 era publicado o livro The Old English Exodus que é um livro que contém as traduções do Tolkien em verso e em prosa do poema em inglês antigo Exodus No dia 20 de janeiro de 1983 era publicado o livro Finn and Angus que foi editado por Ellen Lees No dia 6 de janeiro de 1992 saía o 9º volume do History of Middle Earth Sauron Defeated e no dia 5 de janeiro de 1998 saía Roverandum ou Roverandum Em relação a aniversários deste mês é neste mês de janeiro que se celebra o aniversário de Tolkien Tolkien nasceu no dia 3 de janeiro de 1892 ou seja este ano marcou os 132 anos do seu nascimento No dia 21 de janeiro de 1889 nascia Edith Brad esposa de Tolkien Para além disso neste mês de janeiro celebramos ainda o aniversário de Ted Nesmith e foi no dia 16 de janeiro de 2020 que faleceu Christopher Tolkien o guardião da Terra-média E é isto pessoal o nosso CT News fica por aqui espero muito que tenham gostado de conhecer de ficar a saber ou de recordar as novidades que tivemos ao longo do primeiro mês de 2024 por isso ainda não o fizeram já sabem como é que é deixem like no vídeo comentem aqui em baixo o que acharam qual foi a novidade que mais vos interessou alguma novidade da qual ainda não sabiam comentem tudo aqui em baixo sigam-nos pelas nossas redes sociais e não se esqueçam que também podem comprar livros na Amazon através do nosso link através do link do CT por hoje ficamos por aqui eu espero muito que tenham gostado deste vídeo vemos no próximo e um grande beijinho e um grande beijinho e um grande beijinho